Esse é o Murilo Azevedo, tá mais famoso que pedra de craze Esse é o menor É o mais pesado, oh, 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 yeah E gostar do meu lado, oh, 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 yeah Coisa diferenciada, nós é os mais desejados Formou bom de pesado, é o mais pesado, oh, 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 yeah E gostar do meu lado, oh, 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 yeah Coisa diferenciada, nós é os mais desejados Formou bom de pesado, é o mais pesado Olha o naipe dos moleque, trajado todo de Hermano Com um boné da Skip Back Se nós tá de água, a novinha parou, vou olhar Se a viagem eu vou pouco, mas logo a noite tá de atinho particular Te costumo é glaciar, só não vale se importar Com segurança, trazendo a maleta com muito dinheiro Pra não gastar, no histórico, vamos brindar Que hoje a noite é inesquecível Convido você, suas amigas, para embarcar no paraíso Se ligar no que eu digo, oh, 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 yeah Se ligar no que eu digo, neguinho É o touch, oh, 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 yeah Encontrar do meu lado, oh, 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 yeah Coisa diferenciada, no outro É o outro mais desejado Formou bom de pesado, é o muito pesado, oh, 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 yeah E gosta do meu lado, oh, 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 yeah Dança é diferenciador, nós é os mais desejados Formou o bonde pensado É o bonde pensado Esse é o DJ B.M.O Pesad